Bem-vindo ao canal GVT! Eu sou o George Fonseca e no episódio de hoje da série Onde Morar eu vou mostrar mais um pouquinho do bairro de Praia de Itapuã. Itapuã recebeu ultimamente, nos últimos meses, um espaço que parece como uma praça mas é um pedacinho de rua que se chama Alameda do Amor. Além desse espaço, também foi aberta uma rua chamada Humberto Serrano mas que ainda está esperando a urbanização. Eu vou mostrar também uma outra praça aqui de Itapuã que acabou de ser fechada para receber obras de reforma. Então esse vídeo já fica também como um relato histórico do início dessas obras tanto da rua como dessa praça. e pra mostrar pra vocês como ficou esse novo espaço aqui da Alameda do Amor. E eu vou começar esse passeio aqui em Itapuã mais uma vez pela rua Jair de Andrade mais uma vez porque aqui no canal GVT você encontra um passeio da série Onde Morar mostrando toda a avenida Jair de Andrade que é um dos polos aqui de Itapuã mas eu vou entrar aqui pela rua dos Sheiks que é a rua Humberto Serrano é um bar muito conhecido aqui, uma referência, tem um centro de atenção psicossocial infantil juvenil aí e essa rua Humberto Serrano ela foi aberta recentemente assim faz mais de um ano ela foi aberta e atualmente ela encontra-se nesse estado ou seja ela foi feito traçado antes aqui tinha um muro e aqui tinha uma casa de entretenimento masculina se é que vocês me entendem e os carros já estão utilizando, foi jogado um chão de pedra aí que já está bastante chapado esses aqui são rejeitos das empresas do Porto de Vitória de minério de ferro o rejeito eles dão para algumas prefeituras e aí eles fizeram essa base mas não tem nada a ver com asfalto nem urbanização não ficou só no terreno mesmo por enquanto aqui nessa área existia antes algumas casas um bar e aonde está esse prédiozão aqui que a obra está parada também desde antes da pandemia mas parece que ela vai recuperar o ritmo das obras porque tem essa placa aqui da construtora Javé que tem alguns outros prédios aqui no bairro essa placa é nova então isso significa que a obra voltou a todo vapor e eu tive sorte aqui de encontrar o portão aberto porque logo depois dessa área que foi entregue ao público há pouco tempo a rua Humberto Serrano continua como rua Guanabara não sei se ainda continua o nome de Humberto Serrano mas o meu interesse é mostrar aqui a pracinha de Itapuã que está recebendo obras a pracinha ela está fechada no momento mas eu vou invadir um pouquinho aqui só para mostrar o estado atual da praça ela é uma praça muito antiga aqui do bairro de Itapuã e ela está recebendo obras agora então foi muito legal do espaço estar aberto para poder registrar como é a praça atualmente ela tem lindas árvores daria para fazer uma praça aqui bem legal inclusive precisa também de um espaço para skate pra galera que mora no bairro que não tem esse espaço atualmente em outros bairros foram feitos então acho que aqui também vai ser feito aí tem um caminhão da construtora que está trabalhando aí para a prefeitura então a pracinha está para receber obras e isso é uma coisa muito legal para mostrar um pouquinho mais aqui da pracinha essa é a pracinha de Itapuã e também já foi conhecida como pracinha da Peterpão porque aqui tem uma padaria muito antiga também e tem alguns condomínios aqui beira-mar que também já aparecem em outros vídeos e eu vou agora dar um pulo lá para a praia agora eu já estou aqui na rua Goiânia e eu já fiz um vídeo do canal GVT mostrando a rua de trás que é a rua da praia e aqui tem alguns edifícios construídos já pela colônia de pescadores e pelos populares aqui da região junto com os condomínios aqui de apartamentos essa rua leva direto ao shopping Vila Velha e aqui nós estamos nas casas no traçado antigo dessa parte da cidade eu já fiz um vídeo passando ali pela frente então você pode dar uma olhadinha aqui nos vídeos da série Onde Morar que você vai encontrar outros vídeos mostrando aqui a colônia de pescadores é uma colônia de pescadores bem grande aqui inclusive eles moram por aqui e tem bastante cheiro de peixe porque tem várias barraquinhas aqui onde eles vendem até porque eles exploram esse mar enorme que está aí essa parte branca ali como se fosse uma laje é onde eles guardam alguns barcos lógico que o espaço já é pequeno então eles não guardam mais barcos ali só mas aqui está tudo dominado de barcos essa zona tem uma quilometragem de 30 por hora para poder os carros conviverem bem com os ciclistas mas os ciclistas usam a ciclovia que está apinhada ali em cima da calçada que eu acho extremamente errado aqui como vocês veem a ciclovia está em cima da calçada e é uma calçada bem apertadinha mas não acontecem acidentes lá longe dá para ver a ilha de Pituan que é a que fica mais próxima aí do litoral quem sabe no futuro aí possa ser feito um aterro e aumentar o espaço de praia e colocar uma passagem caminhando até na ilha como acontece em alguns lugares como no recreio lá no rio tem um espaço grande não sabemos né no futuro novas obras a cidade vai receber e também mostrando um pouquinho desses grandes terrenos enormes aqui a beira-mar que futuramente sem dúvida devem receber prédios novos apesar de que a minha vontade era que isso fosse uma praça um espaço público estacionamento uma praia legal justamente para atender esse espaço que poderia aumentar aí com a ilha de Pituan mas meu interesse hoje é mostrar outra parte aqui em Itapuã fica a transição entre o bairro de Itapuã e Praia da Costa você vê aí já a diferença entre o calçadão e também está tendo aqui próximo ao posto da guarda municipal que é esse postinho aqui que fica fixo aqui ó o guarda fica sempre aqui quer dizer pelo menos o carro né e logo em frente está tendo um centro de atenção em relação à Secretaria de Turismo Secretaria de Saúde aqui tem umas filas enormes para o pessoal testar aí a Covid tem aqui os outros carrinhos da guarda municipal também só não tem as guardas mas espero que esse vídeo não sirva de crítica porque Vila Velha está sendo bem cuidada aparentemente está uma cidade segura parece estar seguro e aqui também tem o parque das crianças os brinquedos foram trocados há um ano mais ou menos com esses brinquedos de plástico aí não sei quanto tempo eles resistem ao sol mas ficou bem legal fora que aqui é a área conhecida como Beverly Hills eu já fiz outro vídeo aqui no canal GBT mostrando essa área porque eu mostrei uma nova rua que foi construída aqui no bairro junto com a rua Humberto Serrano que vocês acabaram de ver também teve uma rua aberta que é a Alameda do Amor a prefeitura fez aí uma obra em parceria com as construtoras e transformou essa rua na Alameda do Amor então eu vou entrar agora aqui na que seria a continuação da rua Belo Horizonte então esse trechinho de rua aqui tem outro nome nome de pessoa são tantos nomes de pessoas nas ruas que a gente já fica perdido mas a minha crítica é a obra já está há quase um ano desse jeito você vê aqui manilhas e o piso está horrível se eu soltar o sininho aqui da bicicleta ele vai ficar fazendo barulho porque tem que segurar aqui eu tenho que passar por esse cantinho aqui que é o único que o pavimento não está tão irregular mas realmente aqui eles fizeram alguma obra recentemente e conseguiram piorar a colocação dos paralelepípedos aqui na verdade aqui tem três tipos de paralelepípedos diferentes bloquinhos, blocos mal feitos e paralelepípedos de pedra e aí já vem uma área asfaltada no encontro com a rua Goiás que a gente entrou ali atrás tem muitos prédios novos, lindos é uma região que não merece esse tratamento realmente não merece esse tipo de tratamento tem novos mercadinhos, lojas de tabacaria, hemp porém aqui esse outro trecho também que foi feito de bloquinhos mas está super mal feito, super mal feito e o grande presente que a gente ganhou não foi só essa rua mas a gente ganhou aí uns 10 semáforos a mais no bairro realmente eu não sei se fizeram algum tipo de estudo mas ao meu ver parece que não então agora eu vou dar uma passada aqui pela Alameda do Amor para mostrar um pouquinho para vocês ficou muito bonita a arte da Alameda do Amor foi uma arte feita inclusive uma pessoa conhecida que faz esse tipo de arte arte cerrate é conhecida aqui em Vila Velha num restaurante da minha família também fez essa arte muito bonita aqui também foi colocado um coraçãozão para o pessoal tirar selfie ficou uma rua bem instagramável uma rua bem instagramável aqui a árvore com umas grades já propositalmente para o pessoal colocar cadeados mas ainda não pegou a moda mas na hora que a moda pegar vai ter bastante cadeado e no que diz respeito ao mobiliário urbano a rua ficou muito bonita realmente não ficou parecida ao render eles fizeram os desenhos da rua mas ela não ficou parecida com o que estava no desenho até porque tinha um pergolado tinha ponto de ônibus a rua ficou diferente eu até gostei do resultado mas eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor e a árvore que estava no meio da rua acabou indo para o cantinho aí eu vou dar mais uma voltinha para mostrar a rua e no caso no final da rua tem mais aqui um, dois, três jogos de semáforo e se contar com as outras ruas de trás vou mostrar um pouquinho mais da rua porque realmente não é uma obra que nós temos aqui em Vila Velha ela é um exemplo, coloca aí ela é uma obra diferentona porque aqui em Vila Velha as ruas são mais simples essa é uma das únicas urbanizadas mesmo em estilo Cidade Grande, estilo Vitória é uma pena que Vila Velha não tenha mais espaços como este mas esperamos que em breve no futuro Vila Velha ganha mais ainda ruas urbanizadas e em parceria com as construtoras que foram quem fizeram a rua não foi a prefeitura que fez a rua foram as construtoras em parceria com a prefeitura por poder utilizar esses terrenos laterais e aí, o que você achou desse passeio aqui pela Alameda do Amor e pelo bairro de Itapuã? aqui no canal GVT você pode ver um passeio mostrando as obras dessa parte aqui da Alameda do Amor e também tem um vídeo de drone da época que eu tinha um drone aqui no canal GVT mostrando toda essa região do alto e como iria ficar e agora você pode comparar indo lá nos vídeos anteriores se você quiser pode dar uma olhadinha aqui na playlist da série Onde Morar que você vai encontrar um vídeo mostrando essa rua em plena obra então muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse episódio da série Onde Morar e aí